Deus Fale comigo nessa hora Eu preciso Ouvir, Senhor, tua voz agora Amanheceu E a noite inteira eu chorei Só eu sei o que passei Assim não posso mais ficar Deus, as ondas querem me afogar A tempestade provoca a fúria deste mar Não me deixe Sozinho aqui vou perecer Basta, Senhor, uma palavra Para o milagre acontecer Vem, meu Senhor, me ajuda Sozinho não vou conseguir Vencer as ondas do mar É impossível pra mim Nessa hora tão difícil Dá-me tua mão Fica comigo do meu lado Dando proteção O problema é muito grande Mas tu és maior Senhor, tu és o meu refúgio Não me deixe só Senhor Basta só uma palavra E o mar pra viu Vai se acalmar O mar pra viu Vai se acalmar Quantas vezes Já provaste o teu poder Eu me lembro Que Israel ia morrer Nas mãos de faraó Ou afogado no imenso mar Tu abriste Tu abriste as águas ao meio E o povo pôde atravessar Vem, meu Senhor, me ajuda Sozinho não vou conseguir Vencer as ondas do mar É impossível pra mim Nessa hora tão difícil Dá-me tua mão Fica comigo do meu lado Dando proteção O problema é muito grande Mas tu és maior Senhor, tu és o meu refúgio Não me deixe só Senhor Basta só uma palavra E enfim E o mar pra viu Vai se acalmar O mar pra viu Vai se acalmar Vai se acalmar Vai se acalmar O mar pra viu Vai se acalmar O mar pra viu O mar pra viu Vai se acalmar O mar pra viu O mar pra viu Amém.